Olá galera, chegou o dia, é nesta sexta-feira né, na verdade hoje, dia 27, a partir das 19h lá na Belíssima, no bairro de Jadelândia, na cidade de Castanhal, todo mundo convidado para bater aquele papo lá com o nosso pré-candidato, pré-candidato aí, Reinaldo Júnior né, e eu estarei presente lá para a gente trocar uma ideia, bater um papo aí né, ver o nosso projeto, ver o projeto que o Reinaldo tem aí, para os criadores de pássaros do estado do Pará, tá bom, então a partir das 19h na Belíssima, no bairro de Jadelândia, toda Castanhal e região convidado para a gente estar junto lá para bater esse papo, tá bom, guardamos vocês, estamos juntos.